E pra quem ficou curioso, o último episódio a gente não sabia quem era o adversário das quartas de final E começamos o episódio de hoje já sabendo, é isso mesmo mano, tem Grêmio vs Flamengo E o jogo é agora, depois já tem mais um, tudo isso no episódio de hoje Ficamos no Brasil justamente pra tentar né mano, buscar novamente aí, chegar a uma final E quem sabe dessa vez, vencer a Libertadores da América O Gera tem que pegar muito contra o Rubro Negro E pra isso a gente tá treinando forte e firme e vamos ver no que vai dar Será que vai dar outro 5x0 como teve em 2019? Eu espero que não, o Gera vai até mudar visual pra tirar qualquer tipo de zica Se liga só, ele meteu um moicano aí pra começar o episódio de hoje Não sei se ficou muito maneiro, mas mantém a cor ali, o platinado do Gera E bora começar enfrentando o Flamengo Como vocês estão vendo, eu estou ouvindo né cara Eu estou muito gripado assim como no último episódio Mas aqui a gente não para mano, a gente tem raça assim como o Gera tem Então apoia esse vídeo já deixando seu like e já se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito Bora pra cima do Flamengo que tá com o time completasso Então vamos que vamos com o Maracanã lotado A gente precisa aqui mano, segurar o 0x0 pra ter uma vantagem depois pra decidir na arena do Grêmio Então mano, pega tudo, Gera, dá seu sangue moleque Já começa o Flamengo aí no ataque, Nuno Tavares Bola voltou, Felipe Luiz tentou no Bruno Henrique Mais atrás aí com o Pires da Mota Flamengo que tá disparadaço aí na liderança do Brasileiro É um time muito forte aqui no PES cara Vem o Hugo Moura, de novo com o Everton Tabela, Felipe Luiz jogando hoje pela ponta mais avançado Ao invés de ser um lateral esquerdo Nuno Tavares vem limpando, volta Flamengo cerca, cerca o Grêmio, só marca Bola de longe do Pires da Mota O Gera trabalha muito bem, obrigado A gente tem que manter sempre o foco cara Tem que ficar atento demais O Flamengo roda, roda Mais uma hora eles chutam E aí nesse canteio preparado o Everton Ribeiro Alçou ela na área Defesa tira, o Gabigol domina de chaleira Batida mais uma dele hein Pires da Mota tá demais Ainda segue com o Flamengo Gabigol girou, bateu no cantinho Vai que é tua Gera E tem o Bruno Henrique tocando pro Gabigol Bateu fraquinho Gera pegando muito cara 16 minutos, o Flamengo já chegou várias vezes Vem aí o Renê Jogando hoje como lateral direito Tá improvisado por ali Levantou no Felipe Luiz Bola testada longe Tenta o giro, sofre a falta O juizão termina o primeiro tempo E não dá essa falta pra nossa salvação Tem bola chegando Bruno Henrique sozinho Tenta o giro, espalma Gera Espetacular o goleiro do Grêmio Uma bola muito próxima cara Caraca, queima a roupa Bateu no canto O BH e o Gera defende Vai de novo Nos pés O Bruno Henrique Ele é monstro Ele é demais 40 minutos do segundo tempo Tá aí o Gabigol saindo Entrou o Pedro O Gera voou nos pés O BH e evitou mais um gol Na sequência do lance Que isso mano Começamos mitando esse episódio E aos 45 minutos do segundo tempo Finalmente o Grêmio chega com muito perigo Bola na linha de fundo Cruzamento pro lado Ele ia bater Ia ser um golaço Mas o Gustavo O Léo Pereira aliás tirou a bola É escanteio A gente vai pro ataque Que é o último lance Gera aparece por ali O Grêmio manda O Hugo Nené que atira Vamos pedir ela aqui de fora Vem sobrando Vai Gera domina e bate Bateu travado Volta de novo Briga ali no chão E quebra o Léo Pereira Indy papo 0x0 Graças a esse monstro do gol E mais do que merecido Eleito aí o melhor jogador Das quartas de final Pelo menos aí do primeiro jogo Gera nota 7 Imitou demais o nosso paredão E olha os confrontos ali Ceará perdeu do River por 1x0 Galo e Palmeiras 0x0 Universidade do Chile Goleou o universitário do Peru Por 4x1 Tem moleque poupado aí no jogo Contra o Furacão O Grêmio meteu 4x2 Segunda vitória seguida E no Brasileiro Mantivemos a quinta posição E olha o Flamengo Como tá disparado Agora bora enfrentá-los novamente Valendo as semifinais Dessa Libertadores Então vamos lá molecada Olha a bola desse jogaço histórico É Flamengo vs Grêmio Valendo vaga nas semifinais Empatamos a primeira em 0x0 Agora temos que vencer Por um placar qualquer Que o time aqui em casa Vai avançar para as semifinais Flamengo é quem começa no ataque Aí bola para o Gerson Levantou Era para o Nuno Tavares E ela morre em tiro de meta Renê Cruzamento Passou do Pedro Eu achei mais Ah ele tava impedido Eu achei mesmo Que ele tava na banheira Tanto é que eu já nem fui direito No lance E agora a chance é do Grêmio E é gol ou não É gol ou não Saiu sozinho Alisson Mandou pra fora Ele perdeu o gol E fez até biquinho Vamos lá Vamos lá Bate pra frente O primeiro tempo Acaba Grêmio 0 Flamengo 0 Por enquanto Disputa de pênaltis Nas quartas de final Pelo menos a gente não tá tomando 5x0 da vida real E o time tá muito melhor aí Nesse jogo Três finalizações a 0 E eu tô falando que o Grêmio tá bem Mano Eu tô falando que a gente tá bem Olha a batida Salvou o Diego Alves Era o Hugo Neneca Aí no primeiro Mano Era o Hugo Neneca Não era cara Eu tenho quase certeza Ah não Ele era no primeiro jogo Esse segundo Já era o Diego Alves O Hugo Neneca Tá lá no banco Aí Diego Ribas Abriu jogada pro René Dessa vez Como lateral esquerdo mesmo Ele vem trazendo Marcação do Alisson Não pode dar espaço Mano Marca como se fosse A última marcação Que você fizesse na vida Olha a bomba E espalma o paredão Vestido de azul Ele é monstro Ele é fera Ele é o cara Que voa nela Que bola Defendida pelo Gera Era o Diego Ribas Quem batia essa O jogo já vai da metade Pro fim Por enquanto Disputa de pênaltis Graças a esse paredão Que tá pegando tudo Aí o Diego Ribas Demorou Agora sim Cobrou Bola fechada Kahneman Afasta Nuno Tavares Aí pegando a sobra Marcação Tá em cima E afasta também O perigo E manos O jogo vai acabando O Juan teve a bola O Grêmio E também o Flamengo Já colocaram um zagueiro Pra ficar lá no ataque Então vai ser pressão Nesses últimos 10 minutos Olha a chance Que o Juan teve De frente Mano Não pode perder Já estamos aí Exatos 81 minutos O jogo vai acabando A emoção vai ficando Ainda mais emocionante É mano É desse jeito Vem Bruno Henrique Vai lá com o Nuno Tavares A minha voz não tá saindo direito A emoção tá demais Cara Tá demais Diego Ribas pegou Opa Acertou o Diego Ribas Aí Juizão entendeu Como só na bola Aí no primeiro lance E não deu a falta Na sequência 41 minutos O Flamengo tenta Segurar o Grêmio Afasta Vamos lá Agora Ah mano Já perdeu a bola E vai acabar o jogo 45 Só um de acréscimo Vamos lá Grêmio Bora Gera Vai pro ataque também Mano Vai pro ataque Hugo Moura recua Bola ali pro Diego Alves Acabou mano Acabou Vamos pra disputa De pênaltis E aquela parada Haja coração Como diz Galvão Bueno Kahneman aí O capitão Provavelmente vai ser Um dos cobradores Oito finalizações Do Grêmio Contra uma Mas a do Flamengo O Gera fez um milagre Bora ver quem vai Pras cobranças Cara Ricardo Viana É do Grêmio 88 Gabigol 87 Vitor Bobicin 89 O quinto cobrador Do nosso time Também é muito bom Vamos ver Qual é Quem começa É o Grêmio Aqui não tem reset É a nossa última temporada No futebol brasileiro Antes de ir Caminhar Rumo à Europa E se perder agora Mano Vai ser uma despedida Provavelmente Sem título Já que no brasileiro A gente está Muito distante Na cobrança O Juan Perdeu um gol Inacreditável Ricardo Aliás Ricardo Viana Ele e o Diego Alves Ah Pelo amor de Deus Ele recuou a bola Pro goleiro Ah mano Não pode cara Bate pelo menos Forte Aí Gabigol Que não perde pênalti Na vida real Eu quero ver Aqui no PES Eu quero ver Diante do Paredão Eu quero ver Diante do Gera Gabi 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 Gabigol Foi pra ela Ele bate demais Mano É goleiro de um lado Bola do outro 1 a 0 Pro Flamengo Aí vamos agora A segunda batida Leo Chu Não pode desperdiçar De maneira nenhuma Ah velho Para mano Os caras não sabem Bater pênalti Ele recuou Pro Diego Alves Novamente Felipe Luiz Felipe Luiz E Gera Vamos lá Gera Vamos lá Paredão Bota o Grêmio De volta no jogo Pega a muralha De azul Agora o Alisson Faz Alisson Pelo amor de Deus Faz essa Boa Alisson E se o Gera Defender o segundo A gente empata o jogo Vamos lá BH vs Gera Gera vs Bruno Henrique Foi pra bola Nossa Como que pega Na gaveta No ângulo 2 a 1 Pro Flamengo Aí Luiz Ricardo Luiz Fernando Aliás Foi pra bola Os caras não sabem Bater pênalti No Grêmio Os caras não sabem Bater pênalti Aqui no Grêmio Mano Na moral mesmo Na moral mesmo Os caras não sabem Bater Aí vem mais uma bola Diego Ribas Nela Gera no gol Vamos lá Paredão Vamos lá Paredão Pega mais uma Ainda tem possibilidades Ainda tem chance Enquanto houver chance A gente segue sonhando Mas pra isso O Vitor Bob Sim não pode desperdiçar Foi pra bola Ah Bateu bem demais O Gera A chance tá nos pés do Gera Tá nos pés do Gera Mano Vamos lá É o Gerson Que já não tá mais No Flamengo Ele que vai cobrar Mano Ele bate com a canhota Gera no gol Vamos lá Gera Vamos lá Demorando demais Bateu Pegou Pegou Ele pegou Demais Demais Gera defende Vamos pra disputa De alternadas Agora Não dá A gente pega Três pênaltis Os caras do Grêmio Não sabem bater As bolas do Flamengo Todas foram difíceis Aí o Gumora Foi nela Bateu Acabou Acabou Essa porcaria Desses caras Batendo pênaltis Assim mano A gente pegou Três A gente destruiu Malandro A gente fez tudo Que dava ali Pra fazer Mas o time Não ajuda O time Não ajudou E eliminados Da Libertadores Acabou o sonho Depois mano A gente vai Pra Europa E vamos sonhar E um dia Voltar pro Brasil Pra tentar Novamente Essa Libertadores E tão de sacanagem Diego Alves Eleito melhor em campo Tá certo Pegou os pênaltis Mas que pênaltis Bolas recuadas Muito fáceis Vamos lá Então mano Tá num clima Muito ruim É jogo contra O América Mineiro A gente Praticamente aí Tá sem chances De título Mas vamos tentar Aí buscar Pelo menos Uma vaga Na Libertadores Pro time do Grêmio Ou quem sabe Mano Fazer outra coisa Mas ficou danado Cara O Gera pegou muito E o Grêmio Começa no ataque Quase Quase O primeiro gol A cabeçada ali Passou perto E vem o Ribamar Vem o Ribamar Botando a bola Na rede É o segundo gol Da nossa carreira Quem sofre aí Do Ribamar Olha a jogada O pé ali O passe aliás Chegou a frente Eu ainda tava no canto Mano Quase que pegamos E tá lá na rede Jean Pierre Empata o jogo Ainda aos 38 Da primeira etapa Bora virar Mano E continuar sonhando Com esse título Do Brasileiro Bola tocada De pé em pé E o Jean Fuzila a rede E se liga aqui O segundo gol Da virada Ficou nos pés Do cara Mano O giro ali E a batida E ela quase entra E eu tive que botar Nessa câmera Pra vocês verem A bola aqui Mano Era um cruzamento Na área Mas acabou indo direta Pro gol O Gera teve que voltar E deu um tapinha Salvador ali Pra não tomar o gol Tem escanteio Pro América Gustavinho Vai levantar Mandou no segundo Pau O Alain Santos Testa pra longe Eita Que tá danado Olha o chute Olha a defesa Do goleiro A gente quase vira Novamente Agora a hashtag Partiu lá pra frente O jogo tá acabando O Galo segue tentando Bola voltou O Grêmio Aliás Que galo Mano Tá maluco Bola pro Ribamar Fez a finta Saiu de frente E bateu No ângulo O Ribamar Tá demais Lucas Lucas Ribamar O segundo dele O gol Da vitória Do América Saiu no último lance Da partida Olha a finta Que ele deu Bateu lá Na gaveta Um pouco baixo Mas no cantinho E dá um confere Mano O Gera Chegou a setenta E cinco De overall O moleque Tá demais A gente foi poupado No último jogo E mano Na verdade A gente foi Sofreu uma pequena Lesão E ficamos fora De alguns jogos O Grêmio Empatou Essa última Com o Palmeiras E estamos Na sexta posição Tem jogo Contra o Flamengo Novamente Mas agora Do brasileiro E a última O último vídeo Dessa temporada Depois Partiu Europa Infelizmente Não foi o que a gente queria A gente queria Libertadores Mas aqui não tem reset Né meu parça Aqui não tem reset Vamos lutar aí Para manter o Grêmio No G6 Para ficar pelo menos Em uma vaga da Liberta Tamo junto sempre E até a próxima